Normalmente você não encontra, é muito raro você encontrar vídeos que falam sobre como fui parar naquela denominação, como entrei naquela denominação. Então vamos ao vídeo depois da vinheta. E aí meus amigos, tudo beleza? Bom, pra você que acaba de chegar aqui do meu canal, caiu aqui de paraquedas, né, como dizem. Pra você que não me conhece, eu sou a Tina, Tina Poeta, e você é muito bem-vindo nesse canal. Se inscreve, deixa o seu joinha pra me ajudar e ativa o sininho da notificação. É normal você encontrar inúmeros vídeos falando sobre por que sair dessa ou daquela denominação. São muitos vídeos que você encontra na internet falando por que sair. Por que sair dessa ou por que sair daquela ou daquela outra denominação. Como cheguei naquela denominação e por que? Qual foi o motivo de eu ir para essa ou para aquela denominação? Você não encontra, é difícil você encontrar. Talvez o motivo da ida pra aquela denominação seja muito mais interessante do que o motivo da saída. Bom, é assim que eu penso, né? Agora, eu, diferente de muitas pessoas que chegam na Igreja Universal com a vida totalmente destruída, nesses anos de convivência com a Igreja Universal, nesses anos todos que eu estou na Igreja Universal, eu tenho visto pessoas chegarem com problemas diversos. São pessoas que estão sendo vítimas de espíritos obsessores. São pessoas que estão passando por problemas de drogas, drogas na família, doenças diversas, doenças incuráveis, como no caso da Andressa, né? Andressa Uraque, que chegou na Igreja Universal, desenganado dos médicos. Como dizia ela, ela morreu para viver. Esses são vários dos problemas que levam a pessoa até a Igreja Universal, até uma Igreja Evangélica. Esses são alguns dos problemas que levam as pessoas a frequentarem uma Igreja Evangélica. E aí, elas ficam por um tempo, muitas conseguem se livrar daquele problema tão difícil, e depois passam o tempo, não sei se elas enjuram da Igreja, não sei porquê, elas simplesmente resolvem que não vão mais. Tudo bem, aquelas que não conseguiram o resultado que queriam, tudo bem, sai. Mas a maioria conseguiu o resultado que queriam, mas resolve que não vão seguir em frente mais. Então, indiferentemente dessas pessoas, eu não fui para a Igreja Universal, porque eu estava passando por problemas difíceis assim. Eu estava muito bem, para a vida que eu vivia, eu estava bem. Mas tinha um problema que eu enfrentava, que era na minha Igreja, que era não poder estar em comunhão com a Igreja. Eu era proibida de tomar Santa Ceia, porque eu era casada com um não evangélico. Porque o meu esposo não era evangélico, eu não poderia entrar em comunhão. Certa vez, a esposa do presbítero, porque lá era presbítero, né? A esposa do presbítero foi até a minha casa, me colocou dentro do carro dela, andou uma certa distância e parou numa esquina. E ali naquela esquina, ela me propôs algo. Ela disse para mim que eu poderia entrar em comunhão, sim, desde que eu me separasse do meu marido. Se eu me separasse do meu marido, eles me colocavam em comunhão. Eu poderia voltar a tomar Santa Ceia. Assim eu vivi muitos anos naquela denominação, muitos anos naquela igreja. E eu disse para ela, eu não poderia separar. Eu era casada, não se viu na igreja, e eu não poderia separar do meu marido, simplesmente porque ele não era crente. Simplesmente porque ele não ia na igreja comigo. Eu não poderia separar dele. E aí, não consegui, não consegui entrar em comunhão. Fiquei sem entrar em comunhão. A minha mãe conheceu a Igreja Universal e ela tinha recebido uma cura através de uma oração pela rádio. Ela estava ouvindo aquela programação, ela não sabia nem de que igreja que era. Ela estava ouvindo aquela programação e o pastor que estava fazendo a oração, pediu que a pessoa colocasse a mão no rádio, a pessoa que estava com uma doença, com uma dor, colocasse a mão no rádio que durante a oração a pessoa ia ser curada. Isso não existia na denominação a qual a gente frequentava. E ela usou a fé, só que ela não colocou nem a mão. Ela pegou o rádio e colocou. Ela tinha uma dor e ela aproveitou essa oração, talvez para fazer um teste, para ver se funcionava. Ela pegou aquele rádio e colocou no lugar da dor. E ela recebeu aquela oração e ela foi curada daquela dor. Nunca mais ela sentiu aquela dor. E ela foi conhecer essa Igreja Universal. Ela chegou para mim, depois que ela conheceu a Igreja, ela falou para mim assim, Por que você não vai nessa Igreja aí? Você fica esperando para entrar em comunhão? Você nunca consegue. Vai nessa Igreja aí e quem sabe lá você consegue entrar em comunhão. Você consegue tomar Santa Cia. Porque para mim, o mais importante para mim era participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Para mim não importava outra coisa. Para mim o mais importante era ser participante do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então eu fui. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Para ser membro do corpo do Senhor Jesus. Era o que eu queria. Eu era membro de uma igreja, não podia entrar em comunhão. Era membro da igreja, mas não era membro do corpo. E aí, foi aí que eu cheguei na Igreja Universal. Aí eu comecei a fazer as correntes. Nunca manifestei com demônios. Nunca. Dessa forma eu estou até hoje na Igreja Universal. Fui, porque simplesmente eu queria tomar Santa Cia. Eu queria participar da Santa Cia. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Essa é a minha história de entrada na Igreja Universal. Agora, mas tem mais coisas para me contar para vocês nos próximos vídeos. Para você que não é inscrito no canal ainda, inscreve. Deixa aí o seu joinha para me ajudar. E ative o sininho das notificações. Então, tchau. Até o próximo vídeo.